Fala galera, beleza? Tudo jóia nesse vídeo? Eu quero deixar pra vocês, não sei se você sabe, tá? Mas papel de parede de lata. Se você nunca viu, vou deixar um trechinho aqui pra você ver como é que funciona. Ó, dando uma olhadinha aqui. Hoje eu fui dar uma cortada no cabelo, ficou até bom, dá uma olhada aí. Ficou legal, né? Beleza! Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Esse vídeo roda a vinheta, mas deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações aí. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom galera, é isso aí. Eu queria falar pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Com relação à dilatação do papel. Não sei se vocês já repararam, mas o papel de parede, a grande maior, dilata. Dilata, ele aumenta de tamanho, aumenta de volume, tá? Diogo, mas por que que acontece isso? Você já, não sei se você já reparou, às vezes é ponte, concreto, tem umas divisões no meio, assim, até mesmo piso, tem uns rejuntes, né? Tem as pedras, assim. E aquilo ali geralmente é pra dilatação mesmo. Todo material, praticamente todo material dilata, gente. Então, o asfalto, a ponte, a hora que tá lá em cima, o concreto, ele dilata, ele retrai. Claro que é muito pouca coisa, né? Mas, é, acontece isso. E com papel de parede também não é diferente, né? Então, com papel de parede seco, ele tem, geralmente, né? O rolo padrão tem 53 centímetros. E esse rolo que eu vou te mostrar aí, olha só a quantidade. Olha quantos milímetros ou centímetros que ele dilatou. Dá uma olhadinha aí. Então, galera, esse papel aqui, né, que eu tô instalando, olha aqui, ó, 10 metros por 53 centímetros. Mas olha o que eu falei, como que ele dilata aqui, ó. Então, aqui, tô medindo aqui. Aqui, ó, tem 53 centímetros. Sem cola. Quando a gente passa a cola, olha só o que que acontece. Aqui, ó. Tá com praticamente 54 e meio. Olha como que esse papel dilata. Então, viu só que impressionante? É praticamente um centímetro e meio que o papel dilatou. Na verdade, 1.4, 1 centímetro e 4 milímetros que ele dilatou. É muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Alguns papéis dilatam mais, outros papéis dilatam menos. E uma outra dica, entrando nesse assunto, mais profundamente nesse assunto, se você, por exemplo, você colocou três faixas, tá, de papel de parede, por algum problema estragou a faixa do meio. Se você for trocar aquela faixa do meio, tá, você vai passar a cola nele, pega o papel seco, vai passar a cola nele, a hora que você colocar lá, você vai ver que ele não vai bater, tá? Ou vai ficar faltando, é, faltando papel, ou vai ficar passando pra cima do outro papel. Porque você não sabe, não tem como a gente cronometrar o tempo certo, da primeira vez que você colocou, quanto tempo que você deixou ele descansando e absorvendo a cola. É isso que influencia na dilatação. Quanto mais tempo, mais ele dilata, né? Claro que tem um limite. E se você deixar pouco tempo, ele dilata muito pouco. Se você colocar uma faixa no meio, ele não vai bater certinho, beleza? Bom, essa dica que eu queria deixar pra vocês aqui, vamos embora para o próximo vídeo. Um abraço! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!